Já de volta do nosso comercial, então vamos conversar com a profissional Gislaine Reis. Ela é fotógrafa profissional, especializada em books de famílias, gestantes, ensaio Newborn. Gente, eu acho tudo maravilhoso. Você sabe que às vezes eu vejo uns vídeos assim, até mesmo o trabalho que a G faz, mas eu tenho que ver bem se o bebê é bebê de verdade, bebê não de verdade. Às vezes dá um nome na cabeça da gente, né? Tudo bem contigo? Olá, tudo bem? Confunde, né? Confunde, as bebezinhas ficam tão imóveis, muitas mães falam, o que você faz? E falam assim, vou te levar três da manhã para casa. Porque a gente consegue fazer dormir quando as mães às vezes não conseguem, né? Mas, mostra tocar nesse assunto. Como que você consegue fazer os ensaios fotográficos com os bebês? Ah, vamos lá. Então, assim, existe uma técnica, né? Que nós levamos o bebê a estar naquele estado de dormir, né? Ficar mais calmo, ter uma preparação que nós mandamos para as mães antes, né? Então, assim, desde o banho lá em casa, que é um banho um pouco mais demorado, um banho mais imerso, né? E aí, o mamar, o jeito que elas trazem, eu sempre trabalho com mães de primeira viagem. Então, assim, eu falo para elas, trazem menos roupa possível, para que eles venham dormindinho já, né? E tem as que não, que tem muito medo, né? Então, já trazem com um monte de roupa. Quando a gente vai tirar as roupas, já acordou. Então, a gente começa tudo do zero de novo. Então, existe uma preparação, né? Uma preparação para que a gente faça o bebê dormir. Mas, assim, é claro que a minha experiência como mãe conta muito, né? Não que uma fotógrafa que não seja mãe não consiga fazer. Mas os medos que uma fotógrafa que não é mãe, muitas vezes, suple, né? Eu sou mãe de quatro. Então, pensa que algumas coisas que as mães acham que, ah, é medo para elas, para mim já é bem normal, né? Então, isso eu consigo levar com mais facilidade. Então, quando a mãezinha sai de casa com o bebê, é de calcinha plástica, só enroladinha num coelhinho, alguma coisa assim. Se tiver muito frio, a gente sempre pede luva, né? A meinha, a toca, aí o máximo um bodezinho. Porque se enrolou em duas, três cobertinhas, não vai sentir frio, porque vem de carro, né? E lá o ambiente é climatizado, porque a gente tem que ter uma temperatura exata para o bebê. A gente sempre deixa de 27 a 30 graus, depende do tempo, né? Do clima. E a gente sempre chega em torno de duas horas antes do ensaio, porque a sala é grande, então temos que esquentar, aquecer, para ficar a temperatura, né? Temos um termômetro lá que já mede, tudo certinho. Então, assim, é tudo uma preparação, né? Então, tem que ter um segmento para que... Sempre falo para elas, quem dita o ritmo é o bebê. Não é nós, não é nossa equipe, nem a família. Às vezes a mãe chega lá e fala assim, ah, eu quero aquela pose assim, né? Mas não, nós vamos no ritmo do bebê, o que ele permitir, nós vamos fazer. Que é diferente de muitos profissionais, que eu já vejo ouço dando minhas clientes. Elas falam assim, ah, o profissional tal só faz enroladinho. O profissional tal só faz, ou tem pacotes diferentes, ou só enrolado, ou só peladinho. Pacotinho de bebê. É. Então, mas nós não. Nós tentamos colocar o bebê, claro, se ele permitir, né? Em todas as poses tradicionais do ensaio newborn. Tem uns bebês que são males maleáveis, tem uns que são mais rígidos, tem uns que são mais fortes, metabolismo mais acelerado. Então, assim, as meninas tendem a dar mais trabalho. Sério? Sempre, sempre. No ensaio newborn, elas são mais aceleradas. O que a gente sempre tem de experiência, mais de 10 anos, né? É... Os orientais. Eles são sempre mais calminhos. Acho que já é da família, do, né? As menininhas orientais sempre são mais calminhas, a gente consegue levar. Elas nem acordam muitas vezes. Até hoje, todos os orientais que eu fiz, foram super calmos. Acho que já é da tradição deles, né? Agora, os bebezinhos neoborgues, por exemplo, é tudo muito fácil de arrumar, não é? É diferente do bebê, o bebezinho mesmo lá. Ah, vou falar o bebê de verdade. Porque você faz ensaio também, vamos falar assim, com bonecos, não? Não. Não tem nada disso? Não, não. O ensaio neoborgue é só com o nevezinho de verdade, não tem nada a ver com o boneco aí de... Não, não. Não, o bebê reborn que eles falam, né? Isso, o bebê reborn. Porque tem mães que me perguntam, esse bebê é de verdade? Perguntam mesmo. Então, é isso. Não, é todos bebês de verdade. Porque você arruma, você organiza de uma forma que a gente fica em dúvida. É sério. É pra você ver o quanto que você faz tão bem o seu trabalho que não parece... Parece fácil, né? É. É bem isso mesmo. Agora, como é que você aprendeu a fazer aquele pacotinho tão bem feito, a criança? E o Valzão é a técnica, né? É, porque diz que é só mesmo pra fotografia isso, diz que a gente não deve mais enrolar a criança assim, como fazia antigamente, né? Não, não. Porque assim, na verdade... É só na hora da foto. Mas é que eles permaneceram no útero os nove meses. Então, por isso que a gente tem que dormir. Por isso que eles ficam quietinhos ali e dormem? Por isso que eles ficam quietos. Existe um ruído, né? Que nós colocamos, que é o ruído branco, que muitas mães já conhecem, né? Que na adaptação ali do seu bebê recém-nascido. Então, a gente coloca esse ruído pra eles acalmar, que é o ruído que remete ao som do útero também, que isso já acalma o bebê. Então, isso também é claro que tem mães que falam assim, ah, e aquele enroladinho não machuca? Não. Pelo contrário, a gente remete ele ao útero novamente. Deixa ele bem confortável. Isso. Existe uma posição exata, né? Que nós colocamos pra que eles não se machuquem. Tanto que eles dormem, né? Dão um sorriso durante o sono. Então, tem o sono REM, que eles falam, né? Quando o bebê tá no sono REM, ele chora, ele sorri, ele abre o olho, mesmo dormindo. Então, a gente tenta pegar esse período do sono dele. Esses lances aí. Esses lances aí. Bem isso mesmo. Mas eu comecei na fotografia materno-infantil em 2011. Toda a vida trabalhei com casamento, né? Que nós já conversamos sobre isso aqui. Porque hoje, o teu forte não é mais casamento. Isso. O foco hoje é... O foco é outra situação. Isso. Gestação, parto, newborn. É. Bebê é o forte dela agora. Então, assim, em 2011, eu me especializei no Instituto Federal, em São Paulo. Em fotografia materno-infantil. E de lá pra cá, a tendência veio só aumentando, graças a Deus, né? Então, o feedback, graças a Deus. E nós ficamos também fora, cinco anos atrás, nós voltamos, né? Então, o feedback tá faminando. Na região, mora em região, graças a Deus, tá sendo bem legal. Foi onde que você conheceu o trabalho da Tamires? Pelo YouTube. Pelo YouTube. Lá no Rio Grande do Sul. Foi lá. Ela morando no Rio Grande do Sul, ela descobriu o meu trabalho aqui em Moarama. Quando ela chegou aqui, a gente fez uma matéria, né? Isso. Foi onde que andamos, voltamos. Quando você começou, né? Quando eu comecei, que eu voltei pra cá. Porque eu sou daqui, né? Natural de Moarama, toda vida. E por que você foi pra lá? Por conta do trabalho do meu esposo. Ele foi trabalhar numa multinacional lá. E aí gostou da fotografia e trabalhamos junto até hoje. Já foi quase dez anos que nós estamos trabalhando junto. Na verdade, acho que a família inteira já tá trabalhando, né? Tá trabalhando junto. Filho, a gente já leva todo mundo. Sim, porque os teus filhos estão com que idade? O mais velho vai fazer dezesseis, né? Que já tá trabalhando com a gente. E aí os pequenos, ainda não, né? Mas é logo, logo. Mas se precisa também, eles estão aí. Ah, não. E eles acabam indo pro estúdio com a gente, né? Sempre tá perto ali, a gente... E é bom, porque eles já vão prestando atenção como que é, né? Sim, sim. E eles são tranquilos. Eles gostam de ficar lá. Eles vão seguir o trabalho dos pais. É, acabam seguindo, né? De certa forma. Um trabalho tão bonito, um trabalho limpo, tão maravilhoso, tão abençoado, né, gente? Também é, com certeza. Porque a gente, eu falo assim, que tudo que a gente faz com amor, né, também... Dá bom resultado. É, o retorno é... O retorno é garantido. Satisfatório isso. É, eu sempre falo mesmo. Agora, casamento. Por que você deixou casamento, casamento, você hoje não registra mais? Porque dá muito trabalho, exige muito de vocês, exige estúdio, porque você só fotografava ou você entregava o álbum pronto? Não, tudo pronto. Na verdade, assim, ó, tenho famílias que estão conosco até hoje, que eu fiz casamento e já fiz 15 anos e continuam com a gente. Mas, assim, como a gestação, o parto e o newborn tomam muito nosso tempo, a gente trabalha de segunda a sábado. Paramos no domingo para ter um descanso, né? Claro, merecer. Porque senão a gente... Só que ainda existe, às vezes, os clientes... Eu não falo assim, eu faço o batizado dos clientes que já são nossos, né? Então, aquele cliente, ah, Gi, eu quero muito que você fotografe o batizado, que já estou fazendo acompanhamento do bebê aqui, já fica tudo aqui. Então, por conta do tempo, nós paramos com o casamento. Mas, assim, existe casamento, alguns clientes que já são nossos, assim, ah, Gi, faz para mim? É um casamento menor, tal. Você faz, só não faz que nem antigamente, tantos? Sim, não fazemos tantos. Mas, assim, se for o cliente, já cliente nosso, que, né, que pede, nós acabamos fazendo. Mas, até o último, nós fizemos, que foi do começo da pandemia, que foi mudando e mudando e mudando, que foi ali que nós demos uma freada nos casamentos no começo da pandemia. Então, nós terminamos agora esse ano, no final do ano passado, esse último casamento. Mas, assim, não é o nosso carro-chefe mais. Não que nós não fazemos, né? Eu já te disse. Mas, é, o nosso carro-chefe hoje é a gestação, o parto e o ensaio newborn. E, depois, as mães continuam o acompanhamento, festinha de um ano. Isso já toma bastante tempo da família, né? E, como toma tempo, né? Então, a gente teve que optar, né? Senão, a gente não vive também. Na verdade, o trabalho com criança dá bastante trabalho. Sim, né? Tem tudo... É um trabalho trabalhoso. Isso. Tem que ter uma paciência, né? Tem que ter um jogo de cintura. Criança é assim, né? Tem a fase ali do adolescência dos dois anos, que as mães voltam e falam assim, mas não é difícil tirar foto de dois anos. É, mas a gente consegue. Com jeitinho, a gente vai... Tem aquele jeitinho especial de lidar com a criança, né? Isso. E, muitas vezes, a mãe vem até um ano no acompanhamento, depois ela vai vindo nos temáticos, né? Tipo, Páscoa. Até cinco anos a criança gosta de fazer foto ainda, né? Páscoa, dia das mães, dia dos pais, Natal. E, depois, Natal também, todo ano é um cenário diferente, né? Então, elas acabam vindo com a família toda. Tem família que vem com os filhos grandes já, né? Então, acaba continuando fazendo o mesmo dentro da família. Sem problemas nenhum, gente. Isso é muito importante, muito bom mesmo. Agora, na pandemia, como que ficou todo o trabalho de vocês? Nós achávamos que ia até piorar, mas, graças a Deus, o nosso honra aumentou. Falar bem a verdade. Eu acho uma benção, porque muitas pessoas que vêm aqui falam a mesma coisa. Sabe por quê? Eu falo que o nosso atendimento é individual. Então, assim, é hora marcada. Então, não tem um público que você vai estar com medo de um monte de gente. Então, o nosso atendimento, como era individual, todo mundo de máscara, tudo certinho. Então, a gente sempre deixava claro, se tivesse com algum sintoma respiratório que não viesse, me avisasse antes. Então, com isso, como o pessoal estava muito dentro da, vamos dizer assim, de casa, né? Então, eles acabavam querendo sair um pouquinho dessa situação de ficar dentro de casa demais, a não ser nos dias que não podia fazer mesmo. Aí nós tivemos que parar, né? Que aí foi por lei, pela vigilância sanitária, não atendemos. Mas, fora isso, nosso atendimento continuou e até, às vezes, aumentou pelo fato de que o pessoal queria sair um pouquinho. As famílias queriam sair de dentro de casa um pouco, né? Sim, porque todos ficaram dentro de casa de castigo, né? E os bebês não param de nascer, né? Não. Graças a Deus, né? Ninguém para de fazer. Ninguém para de fazer filho, né? Eu acho que na pandemia fizeram mais. Bem mais, né? Bem mais. Acho que a fábrica ali não parou. Tinha mais tempo, né? Tinha mais tempo. Tinha mais tempo, tinha mais tempo, com certeza. Agora, além do... Você faz dos bebês até hoje, né? Você faz o álbum de famílias também. Você procura fazer tudo. Você pega desde a criança e vai na adolescência. Você segue ela também? Sim. Todos os passos? A onda. Tem família que gosta disso? Sim. Essa semana mesmo nós fizemos um ensaio de 15 anos, que a gente faz bastante também. Tanto no estúdio como externo, né? Também gestante. Tanto estúdio como externo aí, a gente deixa a critério do cliente para escolher, né? Ensaio feminino nós fazemos bastante também, só que nós não postamos muito ensaio feminino. Então, às vezes, as pessoas acabam não sabendo que a gente faz ensaio feminino. Verdade. Então, para não confundir o cliente ali na página, fica muita coisa, nós acabamos não colocando. Mas o próprio cliente faz, posta e nos marca, né? E a gente acaba repostando. Dá e tá bom. Mas é um ensaio em geral que nós fazemos, né? Família, tanto tem casal que faz, ah, eu quero fazer aniversário de casamento, tem muitos que vêm, 25 anos, né? Então, a gente vai continuando sempre com a família mesmo. Ensaio em geral de família nós fazemos. E as gestantes? As gestantes sempre nos procuram, sempre falam para elas, nos procure cedo. Tem gente que fala assim, ah, tô com 10 semanas só, tô com 14 semanas, sem problema. Comecindo a gravidez, tem que procurar, então. Ótimo. Porque assim, eu sempre falo para elas, 60 dias antes das 27 semanas. Porque é um período legal que você já vai poder analisar os seus pacotes que você quer, né? E também assim, a maioria quer final de semana. Final de semana, lota. Então, é os primeiros horários que saem, né? Então, agora, eu não tenho mais final de semana até final de fevereiro, porque elas marcaram já em dezembro, dois meses antes. Então, assim, sempre eu falo para elas, procurem bem antes. Mas teve muitas que me procuraram em janeiro, que eu falei assim, elas acharam que acabou, ia acabar o ano, no final do ano ia acabar o mundo. Esqueceram de marcar. Então, choveu gestante esse janeiro. Mas final de semana elas não conseguiram, muitos queriam o final de semana. Então, aí sempre eu falo para ela, idade gestacional legal para fazer, 27 a 33 semanas. Já fiz de 38 até, uma semana antes de ganhar. Mas a mãe fica mais cansadinha, né? Não fica tão disposta para a troca de roupa. Bem disposta, a barriga já começa a incomodar um pouquinho. Inchaça o rosto, né? Isso. Às vezes, né? A maquiagem não esconde, né? Então... E com calorão. Isso. Incha bastante. Incha bastante agora no calor. Então, eu sempre recomendo. 27 a 33 semanas, que é um período legal. Legal que você não está inchadinha. O lábio não está inchado. Isso. O nariz, sempre o nosso nariz acaba inchando bastante. O nariz incha, o lábio incha. É, é verdade. O olho também, né? Acaba ficando inchadinho. É, e às vezes a maquiagem não esconde esses detalhes, né? Mas não que não dê para fazer. Ah, conseguimos encaixar, estamos lá, né? Exato. Não vou deixar a mãe sem esse registro, que é lindo, né? Verdade, verdade. Eu falo que elas estão construindo a história do bebê. É, claro. Agora você faz o registro com a gestante. Não lá no hospital, na maternidade, essas coisas todas. No parto, sim. Também? No parto, sim. Nós temos aí, nós fazemos... Sempre eu vou uma hora antes. Ela internou, eu vou uma hora antes do parto, né? Sempre elas me passam a hora do parto ali. Eu vou uma hora antes, faço fotos. São fotos pousadas, que nem estúdio, né? São fotos elaboradas. São fotos para elas terem essa recordação. Primeira roupinha. Ah, se é uma menina, vamos fotografar o brinquinho que ela vai usar. Se não tem o brinco. A primeira saída maternidade, né? Então, isso é legal registrar. Ah, as malinhas, né? Estão tudo novo, né? Tudo, principalmente quando é mãe de primeira viagem, é legal. Ah, o porta maternidade, isso é lindo. Até o número do quarto é importante para a mãe. Ah, isso é verdade. São detalhes que, né? Detalhes que fazem a diferença. Totalmente, né? Que depois falam, ah, eu fiquei naquele quarto. Olha, ele vai mostrar para o seu filho o alvo depois. Porque eu sempre falo, foto boa é foto impressa, na mão. Não é só no, né? Que elas ficam me cantando sempre. Tamiras, eu brigo com elas. Ah, não dá para fazer só digital. Não, tem que ser revelada também. Eu falo para elas, né? Foto boa é foto revelada. Porque daqui a pouco a gente pode perder o celular, a gente pode quebrar. Mas é verdade, não dá para confiar. Celular, não. Ah, agora no pendrive não existe mais. Ah, tudo bem que hoje em dia tem tecnologia das nuvens, joga no e-mail. É isso. Mas quando que você vai ver novamente? Você vai mostrar para a família que chegou? Que legal você ter o alvo na mão. É uma coisa totalmente diferente. É trabalhoso, sim. Então é melhor ter o alvo, ter a foto ali. Como antigamente. Como antigamente, isso. Eu sou das antigas. Eu também. Como antigamente. Eu gosto. Minha fotografia é lembrança. Quando você vê uma foto, você vai lembrar qual foi aquele momento. Sim, isso aí. Tem um momento que você pagou mico, que foi tão importante. Pessoas que não estão mais contigo hoje, você vai ver aquela foto. Então, eu acho muito importante. Ah, não. Vale a pena, né? Gi, eu vou te deixar bem à vontade para você deixar o teu recado para finalizar. E se eu não te perguntei alguma coisa, aproveita e fala. Basicamente seria isso, né? Mas assim, quem quiser conhecer melhor nosso trabalho, tem o nosso site. Deixe o endereço. Nossas redes sociais. Gislaine Reis. Fotografias é nosso Instagram. Vai ter ali depois, né? Também. Claro. E nosso Facebook. Tem menos coisa no Facebook, mas tem bastante coisa lá ainda. Gislaine Reis apenas. E o nosso site é www.gislainereis.com.br. Dá uma visitadinha lá, né? Conheça o nosso trabalho um pouquinho melhor. Lindo o trabalho dessa. Segue a gente lá no Instagram, que aí no Instagram sempre tem novidades, né? Facebook também, sempre a gente está colocando todos os cenários novos, a gente posta ali, né? Os ensaios do dia, a gente acaba postando. Às vezes passa um ou outro, mas a gente sempre gosta de postar, que as mães também gostam, né? Claro. De ver, né? Os ensaios durante ali. Mas pode correr lá e seguir nosso trabalho, que a gente vai postando as novidades durante a semana, durante o dia, né? Bom, o contato dela está aí, o endereço do Instagram, tudo direitinho, no rodapé. Pode olhar. Vocês vão se deliciar com as fotos. É uma mais linda que a outra. Eu gosto de entrar lá, eu gosto de ver. E se precisar do trabalho dela, é só entrar em contato também. Então, com a Gislaine Reis e família. E família. Nosso WhatsApp também dá tudo nas redes sociais, tá? Os orçamentos, tudo pelo WhatsApp. Se você quiser deixar o número, pode falar também. Ah, também. É, na região 44, né? 99-53-8868. Bem facinho de achar também. Ótimo. Então, está aí. Precisou dela? Mais fácil ainda, né? Eu sempre falo que o WhatsApp é uma ferramenta excelente. Nos ajuda muito, né? Eu vou para o comercial e, na volta, nós vamos rever uma matéria que está dando o que falar até hoje, desde que fiz essa matéria. Doutor Igor Neri, pneumologista. Gente, é incrível. É incrível a matéria que eu fiz com esse homem. Acho que eu fiz três ou quatro matérias com o doutor Igor Neri, pneumologista. Não é fácil conseguir uma matéria com ele. Ele é muito atarefado. Mas, vale a pena você, então, estar revendo a matéria que eu fiz com ele, que está dando o que falar até hoje. Eu vou para o comercial e eu volto já. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.